Mas vamos seguir daqui, vamos seguir na nossa Roda da Fofoca e vamos falar de coisa boa, porque olha, 80 anos redondos comemorados por Elô Pinheiro, a nossa eterna garota de Ipanema. E a maneira como foi comemorada, gente, é como ela diz, pra não esquecer, nunca mais, é comemoração pra vida mesmo. Olha ela chegando no Copacabana Palace, né? Nossa, que linda, linda. Chiquésima. Então vamos lá com a nossa repórter Júlia Alves, vamos ver. Olá, Sônia Abrão, olá a todos que assistem o A Tarde é Sua. Bom, eu quero convidar vocês aí de casa para assistir um momento muito especial. Afinal, ouvindo essa canção, a quem você se recorda? Sônia, que coisa mais linda, mais cheia de graça, é uma menina que vem e passa, com doce balança, caminho do mar. Querida Sônia Abrão, hoje é um dia de alegria aqui no Rio de Janeiro, pro Brasil, afinal, a nossa garota de Ipanema está completando 80 anos, linda, sexy, deslumbrante e que look. É, logicamente a gente tem um grande estilista, né? Que é o Rick Guedes. Agora ela falou, a nossa garota, né? Nossa, não tem outra. Mas agora é a nossa coroa. Quem tem a coroa nunca perde a majestade, minha filha. Mas é muito bom você também ter amigos que te elogiam. Jamais deixarei de estar aqui para comemorar com a minha amiga, com a minha irmã. E primeiro mandar um beijo para a Sônia, para o Elias, para toda a rapaziada, esses meninos maravilhosos aí, dessa mesa aí, que o bicho pega bastante, polêmicos. E eu tive lá nessa semana, semana passada eu tive com ela. Maravilhosos, são maravilhosos. Parabéns, Sônia, parabéns, Elias. Você vê, eu sou amiga da Sônia Abrão, quero mandar um beijo muito grande para você, para a Margarete, para o Elias, para essa gente da família, que eu amo de paixão. E são todas lindas, queridas. Então, isso que importa, né? A gente ter amizade com as pessoas que nos querem bem. Ah, ela é muito especial na nossa vida, né? Muito especial na minha vida, porque quando eu conheci o João, no dia que você chegou em casa, eu estava fazendo uma live com a Elô, lembra? Exatamente, exatamente. A Elô está sempre presente nos melhores momentos. Sônia Abrão, um beijo para vocês, equipe toda. Elias, um beijo para você, querido. Saudades de vocês. Tice, chegou nos 80 anos da Mames. E assim, eu vi que durante o dia você fez uma linda homenagem na sua rede social para ela, né? Pois é, acordei inspirada. E eu acordei muito emocionada, né? Porque assim, essa festa, minha mãe nunca teve festa de aniversário, é a primeira. E essa festa, assim, a gente já vem pensando há um tempão. E minha mãe quis fazer no Rio, quis convidar todos os primos, sei o quê. E eu falei, gente, como que a gente vai fazer uma festa no Rio de Janeiro? Faz um tempão que a gente não vive lá, assim, para ver decoração, ver tudo, o que que é legal, o que que não é, o que que, né? Enfim, mas foi tudo pensado com muito carinho. E hoje eu acordei, eu acho que inspirada, porque aquilo que se viu na minha rede social, na hora eu fui gravar um áudio para colocar e eu gravei de primeira. E foi tudo que vinha do coração, eu fui falando, sabe? Como é, Elô, a avó? Olha, uma mulher maravilhosa. Não tenho nem palavras para descrever, porque ela é maravilhosa. Ela é brincalhona, ela tem esse pique, assim, tipo, surreal, que nem eu tenho com 13 anos. O espírito, sendo jovem, pode chegar aos 90 que está tudo certo. Mas a minha avó é, assim, surreal, um fenômeno, e eu amo ela muito mais que tudo, assim, minha maior inspiração. Que honra ter você aqui, Daniela. Agora, desses 80 anos, você consegue já fazer uma análise da sua vida, de tudo o que aconteceu? Muita coisa, né? Participei de vários programas de televisão, fiz a Oprah Winfrey Show, dei entrevista para ela. Tive Frank Sinatra, cantando Garota de Ipanema. Tive vários trabalhos de televisão, como eu fiz Cara a Cara na Bandeirantes, Água Viva na Globo, Coração Alado na Globo. Fiz dentro do estúdio da Sônia Abraão, nós fizemos o De Cara com a Maturidade. Olha, fizemos tantas coisas que eu... E meus filhos, meus filhos. Você se sente realizados? Realizado, a gente nunca se sente, sempre falta alguma coisa. Eu quero muito que um dia alguém possa fazer o filme Garota de Ipanema com a minha história. Ao longo desses 80 anos de vida, quatro filhos maravilhosos. Quatro netas, quatro filhos, quatro netas, um marido, um cachorro. É uma vida linda, né? É, nós somos bem entrosados, eu acho que meu marido todo mundo fala, ah, mas todo tempo de casado já era. Eu acho que a cumplicidade, a amizade, o companheirismo, o respeito, isso é tão importante. Às vezes a gente tem vontade de sair pela porta fora, mas não pode, tem que ter resiliência e pensar. Sabe, um pouco de paciência, que às vezes você também erra. Então a gente tem que, né, retribuir. É uma linha de mão dupla. E o amor, isso aí, você falou tudo. O equilíbrio no casamento que é muito importante. A sua avó é eterna garota de Ipanema, né? E aí, sua mãe foi pra TV também. E você? Olha, no momento eu penso em medicina. Eu sei, é bem diferente. Já pensei em ser influenciadora, fazer novela, mas quando eu era pequena eu tentei fazer novela, não gostei. Eu acho que eu penso mais em medicina e obstetra, porque eu quero trazer, tipo, criança pra vida, eu quero mexer com crianças. Tem a pressão da mãe, tem a pressão do pai também, que é apresentador. O padrasto, certo? O padre, é verdade. É, tinha uma família inteira, assim. Então eu fico naquele meio, né? O que você falaria pra Elô, de 80 anos? Elô, você perdeu grandes oportunidades. Elô, você não devia ter tido tanto medo, ser tão tímida. Você devia ter enfrentado tudo como uma Leila Diniz. Você hoje estaria bem melhor, acredite. Ai, que lindo, que tais. Ou Ricardo! Ai, que lindo! O que é isso?